Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Multinerts. Eu sou o Marcel, tô aqui com a Lan. Hoje estamos aqui para continuar a nossa cobertura do M2024, certo? E hoje vamos falar de uma das séries mais indicadas aí nesse M, que é Fallout, certo? Série aí, né, adaptação de um game, né, que nem sempre, normalmente, aliás, tem seus problemas, né? Mas foi uma série que teve 16 indicações, tá? E depois da vinheta aqui a gente vai falar um pouquinho de como que é a vibe da série. Sem spoilers, talvez no finalzinho a gente fale um pouquinho, mas a gente avisa. E falar das indicações aí também, beleza? Mas vamos lá depois da vinheta. Bom, vamos lá então. Então começando rapidamente aqui pelas indicações, tá? Como eu falei, o SEB teve 16 indicações, a grande maioria delas são indicações técnicas. Então a gente vai colocar aí na edição, né, por caso você queira dar um pause pra ler todas. Mas tirando essa parte técnica, né, a gente tem melhor ator em série de drama com o Alton Goggins, né, que é o The Ghoul, certo? E melhor série de drama, né, categoria principal também, ela está lá indicando, certo? Mas vamos lá, falar da vibe da série. Alan, você já tinha jogado Fallout? Você curtiu a série? Como é que foi pra você? Você olha pra esses ermos? Parece um caos. Mas tem sempre alguém no comando. Cara, não, eu nunca tinha jogado a série. A série, o jogo. Na verdade, eu sempre ouvi muito falar, mas eu nunca fui muito próximo dos jogos da Bethesda. Eu comecei a me aproximar mais com Doom e coisa e tal, mas os RPGs mesmo, eu nunca fui muito fã. Agora que eu fui começar a me aproximar mais. E eu comecei com Starfield, que acabou de lançar, então... Mais distante de Fallout. Mas eu sempre gostei da temática. A temática, eu sempre curti. E, cara, vou te falar. Adorei a série. Eu não precisei saber de absolutamente nada da história. Claro, uma coisinha ou outra legal de saber. Você consegue pegar alguns easter eggs. Seja de... Os porquês das coisas acontecerem. Seja de algumas nuances ali que acontecem em relação até à gameplay. Porque eu achei isso fantástico, assim. Achei que... Eu nunca tinha visto uma série fazer tão bem. Transmitir tão bem a gameplay. Para um live action. Eu acho que... E até é claro que a gente vai comparar com The Last of Us. Porque é uma outra série que fez muito bem essa adaptação de um videogame. E a gente tem pouco, né? Poucas histórias adaptam tão bem. E, assim... Acho que tá quase certo. Histórias mais densas precisam ser feitas em série. Filme não dá. O filme do Mario... Pô, deu porque... Mario, você consegue explorar ali uma história ali dentro. O filme do Sonic e tal. São histórias mais simples. Agora, um negócio mais complexo. Que precisa de um desenvolvimento melhor. Cara, tem que ser uma série. Não tem jeito. Tem que ser série. Para você poder ter tempo. Para explorar e dar até algumas liberdades, como teve lá a sua vez, de mudar algumas coisas. Então, assim... Eu acho que... Tá certo. Para adaptar jogo bem feito, tem que ser sério. Isso não quer dizer que vai ser perfeito. A gente viu a série de Halo aí. Que é um lixo. E eu joguei Halo. Eu sei bem a história de Halo. Mas, cara... Fantástico, assim. Eu acho que a série do Fallout... Não precisa nem um pouco de você saber da história do jogo. Você ter jogado. Até porque... A... Cada jogo é uma história independente. Do mesmo universo. Mas é uma história independente. Então, aqui é mais uma. É mais uma. Então, se você nunca jogou... Não tem problema. Vai ser até melhor. Porque você vai pegar do zero ali algumas coisas. De novo. É legal você saber. Uma coisa ou outra. Para pegar esse drag. Mas, para a experiência de assistir a série... Não precisa. É fantástico. Você, Marcelo. O que você achou, assim, no geral? Você também não jogou o jogo. E o que você achou, assim, da sua perspectiva? Cara, eu também não joguei. Eu só vi o Jovem Nerd jogando. Na grande maioria dos jogos, eu falo isso. Ah, eu não joguei. Mas vi o Jovem Nerd jogando. E é até interessante que você citou o The Last of Us. Porque o Fallout se tornou a segunda adaptação. A segunda série adaptação de game mais indicada no Emmy. Porque a primeira é a The Last of Us. Teve 24 indicações no ano passado. Mas, cara, eu gostei da série, assim, sabe? Eu não tinha tantas expectativas até por isso também. Eu não joguei. Então, vamos achar esse negócio aí pra ver como é que é. Mas eu achei bem divertido. A gente sempre fica com o pé atrás, né? É. Bem jante. Sim, sim. Mas eu achei bem divertido, sabe? E pelo que eu vi do jogo, não foi tanto, mas pelo que eu vi o pessoal que jogou bastante falando também e tal, o jogo tem muito um clima ali diferente, né? É aquele universo pós-apocalíptico ali, bem específico, né? E ele tem uma parada ali de ter uma comédia, uma coisa assim... É sarcástico, né? Sarcástico. Meio, acho que em alguns momentos até meio tosco, sabe? Algumas paradinhas assim, meio bobo, sei lá. E eu acho que eles conseguiram passar isso pra série, sabe? Então, ao mesmo tempo, tem coisas sérias acontecendo ali, tem dramas acontecendo ali. Tem um lado completamente escrachado, né? Completamente maluco ali. E eu acho que toda essa construção de universo foi muito bem feita, assim, da série, sabe? E até falando dos personagens, né? Acho que a gente tem os dois personagens principais ali. Vixe, eu vou... Acho que é Lucy o nome dela, né? Da menina? Lucy. É Lucy, né? Tem a Lucy e tem o Maximus, né? E o... O Ghoul, que é o Cooper, certo? Isso. É o Ghoul, é. Enfim, desses três principais, assim, acho que eu gostei mais ali da Lucy, né? É até engraçado que quando saiu a série, ela virou trend, assim, no Twitter, nas redes sociais, pelo carisma, né? Uma menina carismática. Ela é muito boa, ela sabe fazer aquilo ali. Os outros dois atores, cara, eu posso ser muito sincero? Eu acho que como personagem, ele é ok, até achei legal. O cara tem polêmica com o Gaveta, hein? Então, cara... Então, pra quem viu o vídeo do Gaveta, viu a polêmica do Gaveta aí, que ele criticou, né? Esse personagem, não o personagem em si, mas o ator, né? Que faz o Ghoul, que falou que não curtiu tanto. Cara, eu sinceramente concordo com o Gaveta. Eu acho que esse cara, ele... Eu acho que ele não tá ruim, mas tipo... Eu acho que o personagem dele, talvez, precisava de um cara com um pouco mais de carisma. Eu não acho que ele tenha... Sabe? O carisma, que ele tenha aquela vibe do personagem. Enfim, talvez... Pra mim ficou faltando um pouco. Talvez ele até melhore numa segunda temporada e tal. Mas... É isso, assim. Acho que... Da vibe da série, é isso. É uma série divertida. Dá pra assistir sem ter jogado os jogos. Passa rápido também, né? Acho que são oito episódios, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que são. É. São oito episódios, exatamente. Então, acho que é uma... É bem legal. Bem legal. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Todo mundo quer salvar o mundo, só que... Discordam sobre como. E aquilo que eu falei dos elementos, né? Da gameplay. Tem um exemplo. Não é spoiler, é bem simples. No jogo, pra quem não conhece, é um jogo de RPG, né? Então... Tem muito diálogo e você decide muito o que que você vai fazer nos diálogos. Então, você tem essa interação, né? De o que vai responder, do que que você vai propor, etc. E tem uma parte, em alguns diálogos, dependendo da situação, que você tem que tentar convencer um personagem de alguma coisa. Isso em todos os jogos da Bethesda, RPG, né? Então, Skyrim, Fallout, Starfield agora, enfim. Você tem essa parte de você tentar convencer alguém de algo, né? Tem uma cena muito boa na série. E é exatamente isso. É a luz tentando convencer alguém e não dando certo. Ou seja, ela blefou e não deu certo ali. Então... E é exatamente o que pode acontecer na gameplay. Então, por isso que eu falo de, tipo... De como que a série conseguiu traduzir a gameplay, né? Do jogo pra... Pro live action. Que é muito legal, cara. Então, eu acho que vale muito a pena conferir. Mesmo pra quem não gosta de nada de videogame. É uma série muito boa. Sobre o universo pós-apocalíptico. Com uma pegada, igual o Marcel falou, super sarcástica. E também tem um estilo bastante único. Que é um estilo meio retrofuturista, né? Anos 50, né? Anos 50. As músicas são dos anos 50. Inclusive, as músicas são muito boas. E são músicas que tocam no jogo. Então, cara, eu acho que é uma puta série. Pra todo mundo assistir aí. Gostando ou não de videogame. É. Mas, ó. Antes da gente encerrar. Como a gente não... Na época a gente não chegou a falar da série. Então, vamos falar rapidinho ali. O que a gente achou do desfecho da temporada. E a partir daqui, caso você não tenha visto. Vai ter spoilers, tá? Mas dá pra falar rapidinho, cara. Mais uma vez. Eu curti o desenvolvimento da série. Curti a construção do universo. A construção da história ali. Aquela parada de todo mundo tá procurando o cientista, né? Aí, do nada, o cientista vira a cabeça. Porque ele fala, ó. Só a minha cabeça é importante. Então, eu levo a minha cabeça. Aí, tá todo mundo atrás da cabeça. Até hoje, eles não explicaram o porquê que a cabeça é importante, né? Acho que eles vão explicar isso ainda. Mas... É porque ele tinha lá a parada de... Do reator. Era como se tão fria. Alguma coisa assim, não lembro. Sim. Tava na cabeça dele. Tava na cabeça dele. Aí, ele falou, ah, não precisa de mim. É só da minha cabeça. Aí, ele cortou. Ah, é verdade. É verdade. Perfeito. E até uma outra coisa, cara. É que eu acho que, tipo assim, como a série saiu tudo de uma vez. Eu acho... Eu não sei se eu gosto muito disso, sabe? Porque você assiste tudo de uma vez e você meio que esquece das paradas, tá ligado? É, você não consegue... Você não consegue saboreando a série, né? Tipo, um House of the Treads. Porque quando sai semanalmente, cara, que você vai acompanhando, você vai matutando aquelas coisas, sabe? Então, tipo, ó, saiu o segundo episódio. Aí, aconteceu uma parada lá, você vai ficar discutindo, vai ver o pessoal falando, pô, o que que era aquilo e tal. Aí, chegar no terceiro episódio, aí vai falar o que que era. Quando você assiste tudo de uma vez, você meio que perde essas coisas, sabe? Você vai achindo e fala, mano, o que que era aquilo, né? Eu não lembro mais, tá ligado? Enfim. Eu preferia que fosse semanal, talvez, na próxima. Eles até façam isso. Porque a maioria das séries da Prime é semanal, né? Mas, enfim. Eu acho que... Eu não curti tanto o último episódio, sabe? Eu acho que eles deixaram um monte de coisa pra resolver. Não resolveram muito direito. Aqui tem a mãe da Lucy lá, que eu acho que ficou meio aleatório. Foi meio perdido ali. Teve a ação, né? Naquele último episódio. Tem cenas de ação legal, mas... Aí parece que é um episódio que ele não sabe como terminar também. Porque ele termina, aí tem uma pós-créditos do pai da Lucy andando. Aí depois tem outra coisa. Sei lá, não curti tanto o desfecho. E acho que é até uma parada das séries da Prime. Porque The Boys não tem, pra mim, no sentido dos fechos legais. Gen V não teve. Enfim. Mas... O que você achou, assim? Eu acho que eles tentam deixar aberto demais pra você querer ver. Tipo, olha o que tem na próxima temporada. Parece que é ruim, né? Porque, tipo... Ah, eu tô assistindo a temporada atual. Eu quero ver agora alguma coisa. Sim. Cara, eu gostei do final. Eu acho que aquela pós-crédito... Isso sim, eu já sabia. Que é... Existe um jogo meio spin-off. Nem foi feito pela Bethesda, inclusive. Foi feito por outra empresa. É... Foi só publicado pela Bethesda. É o Fallout New Vegas. Tem uma... Tem uma discussão na comunidade de Fallout. De qual que é o melhor Fallout. E muitos defendem o 3 ou o New Vegas. Porque ele tem um estilo um pouquinho... É... Diferente. Mas... Essencialmente é o mesmo jogo. E tal. Mas os dois são muito bons. E... E é isso. Ele vai pra... Pra New Vegas. Então é... Aquela cena... Na verdade, aquela cena tem dois easter eggs. Tem um easter egg... New Vegas. É claro que ele tá indo pra lá. Mas também tem... Uma caveira. Com bicho. Você reparou. É bem dessa cena assim. Mostra o chão e mostra a caveira de um bicho com chifres e coisa e tal. Eu me esqueci o nome desse bicho. Mas é bem clássico do Fallout. E não apareceu na série. Né? Sim. É... Então provavelmente vai aparecer só na segunda temporada. Então tem ali... Tem esses dois easter eggs. Que pra mim deixaram bastante animados. Pra próxima temporada. Mas de novo. Nenhum momento citou New Vegas e coisa e tal. É bem um easter egg pra quem já sabe mais ou menos ali do negócio. É... Agora... Sobre o resto do final. Cara... Teve... Coisas boas ali. É... Foram... Artes que foram meio que encerrados. Se a gente pode dizer. O histórico do Cooper. Né? Tipo... Os porquês e coisas e tal. E como que aconteceu, né? É... É... Eu acho que... Foi legal. Sim. Ali. Né? Isso eu acho que... E que ele era o garoto de propaganda. Né? E a mulher dele sabia do que ia acontecer e coisa e tal. Isso é uma coisa que inclusive eu já sabia. Eu já sabia do plano da... Como é o cara da empresa? Eu ia falar VOTE, mas... Não é a VOTE. Nossa, veio o Weyland na minha cabeça. A gente tá misturando todas as empresas. Tá confundida. Bom, é tudo corporação, filha da puta. É isso, é isso. Mas... É... Eu já sabia disso. Até por vídeos de explicação no YouTube e coisa e tal que eu já tinha olhado. Ah, é VOTTECH, pô. VOTTECH. É, é isso. Então... É... Eu acho que... Esse arco foi bem concluído. O da Lucy, o negócio da mãe dela e coisa e tal. É porque tem muito a ver com... É que eu acho que eles não explicaram muito bem ou muito... Ou não tenha ficado muito claro os porquês daqueles... Daquela galera igual o Boo, né? É por causa da exposição da radiação e coisa e tal. Porque foi isso. Ela virou aquilo. Ela também virou o nome específico lá que eles usam. Ela também virou um zumbi, entre aspas, ali. Então, é... É... Eu acho que faltou explicar o porquê. Né? Mas eu gostei. Eu gostei. É... É... Eu acho que o que menos... O personagem que menos gostei, na verdade, não foi do Cooper. Eu gostei dele. Porque ele faz aquele papel de... Cowboy, marrento e coisa e tal. E amargurado. Mas que no fundo é bom esse tipo de coisa. Eu gosto do ator. Eu gosto do ator pelos filmes de Tarantino que ele fez também e tal. Inclusive tem um ótimo filme, o Oito de Ados. É muito bom. É... Que ele tá lá. E... Mas... Eu acho que... O que eu menos gostei foi o Maximus. É... Pelo arco mesmo. Eu acho que demora também pra ter empatia pelo personagem. Você não sabe o quão filho da puta ele é. Ele fica... Sei lá. Você não sabe se ele é um cuzão. Se ele não é. Ou se ele é, mas... Enfim, é o jeito que ele foi criado. Sei lá. Então... Enfim, mas eu gostei do final. Eu achei que... Tudo que a série entregou... É... Valeu a pena. Não. Eu curti. Mas de novo, eu acho que pode... Como eu já sabia de algumas coisas por causa do jogo. Não porque eu joguei, mas porque... Eu já tinha visto antes. Pode ser que eu tenha mais contexto e entendi melhor algumas coisas. E aí... Ponto negativo pra série por não ter explicado direito. Ninguém precisa jogar um jogo ou ver coisas sobre o jogo pra entender o que acontece na série ou coisa do tipo. Pequena assassina. Perfeito. Bom, acho que é isso então, né? Falamos um pouco aí sobre as indicações, a vibe da série, tudo isso. Tem mais algum detalhe que a gente esqueceu? Cara, eu acho que não. Eu acho que... De novo, é uma série que faz muito bem o que elas propôs fazer, que é adaptar o universo de um jogo. Eu acho que, inclusive, essas duas séries que a gente tem como grandes exemplos, assim, que é The Last of Us e Fallout. Uma tem uma sorte grande por ser um jogo muito cinematográfico, né? É The Last of Us. Então é fácil, entre aspas, de adaptar. E Fallout é um jogo... É um RPG. Então você constrói uma história, não precisa seguir necessariamente uma cartilha de certinho. Então, eu acho que são dois grandes exemplos de adaptações de videogame que deram certo. E assim, basta você seguir o universo que o negócio funciona. Respeitar o universo, respeitar como que as coisas funcionam dentro de cada jogo. Não tem porquê a adaptação sair errada. E aí, um exemplo de como não fazer... Eu acho que é uma série que a gente nunca falou aqui, que nem vale a pena a gente comentar. Nem vale a pena você perder o seu tempo, que é Halo. O jogo é muito vasto, é muito grande, é muito legal, mas a série é terrível. Justamente por não ter respeitado absolutamente nada do universo. Ela vai completamente fora do escopo, assim, do jogo. É uma merda. Enfim, foi cancelada, inclusive. Então, é isso, assim. Acho que é bom que a gente tá começando a ver boas adaptações de videogame. Sejam de videogames mais complexos, como esse que a gente falou. Ou mais simples, como Mario e Sonic. Enfim, pra gente que gosta de videogame, é muito legal ver tudo isso acontecer. Enfim, mas um detalhe, só pra gente finalizar, um detalhe engraçado, né? Que o pessoal pode não ter pegado. O ator que faz o pai da Lucy é o Kyle MacLaham, uma coisa assim. E ele era um Poe Trades, um filme clássico de Duna, de 84, certo? E aí, pra eu trazer o Bingo aqui, ele também é o vilão de Agents of S.H.I.E.L.D. Ele é o pai da Sky, certo? Então, é assim que finaliza esse vídeo, beleza? Mas é isso, pessoal. Falando de falar, deixa eu comentar o que você achou da série. Comenta aí quais categorias você acha que a série vai levar, certo? Lembrando que a gente vai fazer a cobertura do M aí das principais séries. Vai ter mais vídeo ainda. E no dia 15 de setembro, você acompanha a premiação aqui com a gente, certo? A gente vai fazer uma live aqui. E é isso. Lembrando também que esse controlador aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto pras principais plataformas de podcast. Estamos em todas elas. Se você estiver no YouTube, além de comentar, deixa o like e se inscreva no canal. Se você estiver no Spotify, deixa as 100 linhas de avaliação aí pra gente. Se você ficar sempre ligado no Instagram, tem vídeo novo, novidades, cobertura do N. Vai ter lá também, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu, Alan. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.